Chevrolet Equinox 2025. Agora é uma realidade. O carro já tem previsão para estar chegando aqui no Brasil no segundo semestre de 2024. Um carro que a Chevrolet escondeu bastante porque ele realmente mudou da água para o vinho. Está um fenômeno. Consumo de combustível imbatível, ninguém tem nada parecido. Nesse vídeo eu vou te falar um pouco sobre este carro, sobre o consumo, vou mostrar ele por dentro, por fora. Você vai curtir o vídeo. Antes de iniciar, eu te peço, amassa o like aí, que é importante para nós. Caiu de paraquedas aqui, não está inscrito? Se inscreve aqui embaixo para receber o conteúdo novo que a gente coloca todos os dias aqui. Me conta de onde você está assistindo o vídeo. Lançamento do novo SUV híbrido da Chevrolet Equinox 2025 no Brasil promete sacudir o segmento fazendo 95 km por litro para superar concorrências como o Jeep Compass e Toyota Corolla Cross. Amigão, fica no vídeo até o final que eu vou te explicar direitinho o que está acontecendo. A Chevrolet tem grandes planos para o mercado brasileiro com o lançamento do Equinox 2025. O SUV que promete liderar seu segmento graças a uma série de inovação e tecnologia em design foi revelado globalmente após um vazamento na China. O novo Equinox chega com um conjunto de características que posicionam à frente dos seus principais rivais. Ele manteve uma silhueta familiar, mas introduziu mudanças sutis em suas dimensões, aumentando ligeiramente o entre-eixos e reduzindo o peso total do veículo, o que contribui para uma performance mais ágil e econômica visualmente. O SUV ganhou uma frente mais robusta com faróis de LED divididos e uma grade que varia de acordo com a versão, além de detalhes que refletem a robustez das picapes da Chevrolet, um apelos ao certo gosto brasileiros. Gente, que lindo! Sob o Capu, a grande novidade é a opção híbrida plug-in que acompanha o já conhecido motor 1.5 turbo. Este novo conjunto híbrido não só proporciona uma aceleração impressionante de 0 a 100 km em apenas 6.8 segundos, como oferece uma autonomia combinada de mais de 1.000 km, destacando a eficiência de combustível com mais de 95 km por litro. Números que colocam o Equinox 2025 em uma posição vantajosa no crescente mercado de veículos ecológicos. Bom, o acabamento no exterior e também no interior ficou muito superior. O novo Equinox 2025 faz jus ao seu exterior modernizado. Com o acabamento superior, substituindo plástico duro por materiais mais sofisticados, confortáveis, o espaço interno continua generoso e a lista de equipamentos e extensa, incluindo novidades tecnológicas como central multimídia de 11.3 polegada com conectividade avançada e um sistema de som premium da Bose. Em termos de segurança, o novo Equinox não deixa a desejar, incorporando uma gama completa de tecnologia e assistência ao motorista, como alerta de colisão, detector de pedestre, piloto automático adaptativo. Amigos, pacoteadas completinho, completinho, tá? O novo Chevrolet, ele promete chegar a um mercado mercado brasileiro, gente, aqui no segundo semestre, né? Mais ou menos de 2024 ou no início de 2025, tá? Isso é uma promessa da marca. O carro é bem interessante, tá muito atualizado, né? É uma aposta da Chevrolet para continuar aumentando suas vendas aqui no Brasil, né? No padrão, assim, de SUV médio, este carro, ele, com certeza, vai explodir de vender, né? Lembrando que o novo Chevrolet Spin, que chegou aí no mês de abril, arrebentou de vender. Então, este carro não vai ser diferente, viu? Com absoluta certeza, se chegar recheado com todas essas tecnologias, não vai ter para ninguém. Bom, meus amigos, um pouquinho escuro aqui, mas vamos às considerações. Novo Chevrolet Equinox 2025, chega com esse pacote Adams completinho, carro muito bonito, muito robusto, é um SUV realmente de luxo, né? Um carro que chega com uma precificação equilibrada e que, com certeza, vai deixar a concorrência de cabelos em pé. Eu curti, achei muito bonito, achei a eficiência do carro, não tenho o que falar, é maravilhosa, né? Gostaria de saber a sua opinião. Coloca nos comentários, o que você achou do carro? Gostou, não gostou? Gostou da precificação? Não gostou? O que você achou de interessante? Porque é bom a gente trocar essa informação aqui. E se você ficou no vídeo até agora, não sai sem deixar seu like maroto, sem compartilhar com as pessoas que você gosta. Muito obrigado. Lembrando a você que todo dia temos vídeos novos na descrição do vídeo e também na bio, você vai encontrar nossas lojas virtuais Amazon e Shopee. Tchau. 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 Tchau.